Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, caros concidadãos nas galerias, façamos um exercício. Perguntemos a qualquer pessoa quem é que acha que deve ser mais tributado. Se o próprio, se alguém que conhece, um familiar, um amigo, ou se um ultra-rico. Rico ao ponto de poder comprar órgãos de comunicação social, ao ponto de poder comprar redes sociais na internet, rico ao ponto de poder fazer passeatas no espaço, e rico até ao ponto de poder influenciar e no limite comprar eleições. Quero crer que todas as pessoas dirão que é a pessoa ultra-rica que deve ser mais tributada. Pois bem, não é isto que acontece atualmente. Pelo seu poder, pela opacidade quanto à sua riqueza, pelo poder que tem de transferir a sua riqueza para paraísos fiscais e por aquilo que, de forma tristemente irónica, chamamos otimização fiscal, é hoje a classe média e os mais pobres que são mais tributados, e não esta pessoa ultra-rica. E isto é injusto e tem consequências. Esta semana, esta semana, Oxfam publicou um novo relatório que diz que o 1% mais rico da população mundial detém tanta riqueza quanto 95% da humanidade. 1% da humanidade detém tanta riqueza quanto os outros 95%. E isto, segundo a Oxfam, que passo a citar, cria um movimento em direção de uma oligarquia global onde os ultra-ricos moldam as leis e decisões de política global, enriquecendo enquanto limitam o progresso a nível global. E é por isso que o LIBRE traz este debate hoje aqui à Assembleia da República para que Portugal se associe aos esforços a nível global que querem tributar os ultra-ricos. Porque sabemos que há necessidades urgentes da saúde à habitação, passando pela educação e pela transição ecológica, aos quais é preciso dar resposta e que para isso precisamos de dinheiro. E que não queremos, que não aceitamos que sejam uma vez mais a classe média e os mais pobres a ser chamados a pagar por este esforço. E porque sabemos também uma coisa muito importante, e aqueles que disto discordam terão, eles sim, de provar o contrário. Sabemos que uma sociedade mais igualitária é uma sociedade melhor em todos os sentidos. Porque é mais coesa, porque tem melhores cuidados de saúde, tem melhores índices de educação, porque se trabalham menos horas e porque, vejam lá, até é melhor no que diz respeito ao crescimento económico. E é por isso que este debate hoje é sobre justiça e democracia, e é também sobre como restaurar a confiança dos cidadãos nas instituições políticas e democráticas. Sabemos, e muitos o dirão hoje certamente, que este é um trabalho complexo e difícil. Mas rejeitamos que ele seja impossível. E ele não só é possível, como é desejável, e por isso aqui estamos hoje para exigir dos outros partidos responsabilidade e clarificação quanto àquilo que querem fazer. No fundo, queremos responder a uma pergunta muito simples. Quem deve pagar mais impostos? O cidadão comum ou o ultra-rico? Para o livre, a resposta é clara e o debate de hoje é apenas o início de uma série de propostas que apresentaremos para trazer mais justiça ao país, ao continente e ao planeta. Porque agora é o momento. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho um...